Aí, maluco, porra, Bernardo, tu sai de Minas? Pra ferrar com a moia do chefe aqui, rapá? Pega a minha, mas não pega do cara, porra! Tua casa caiu, maluco! Meu irmão, tu vai ver o que é tortura pesada agora, meu irmão. Olha, irmão, traz a caneta aí, meu irmão. Tá vendo essa caneta aqui, rapá? Tu vai assinar pro Flamengo. Tu tá reclamando de salário atrasado? Tu vai ver que quer ficar sem receber lá no Flamengo, rapá! Presta atenção aqui, maluco. Tu tá vendo essa chave aqui? Agora é tortura de verdade. Tu vai pegar o carro às seis da tarde e vai dirigindo a Cristiano Machado seis da tarde com aquele monte de obra. Agora tu já vem ficar sem receber. Pô, meu irmão, tu quer ferrar o cara, rapá? Tá maluco o Cristiano Machado? É, pô. Não, deixa que eu vou ferrar isso com a média. Aí, Bernardo, tu sabe qual vai ser tua tortura, rapá? Hã? Olha pra mim. Tu vai ter que assistir o jogo do Brasil e Chile, a reprise do Brasil e Chile. E aí, traz a TV aí. Solta o play aí, comércio. Aí, Sérgio Paulo. Atenção, avança, Eduardo Vargas de novo. Bateu! Golaço! Gol do Chile! Oh, alemão, tu tá maluco, rapá? O que vai fazer com o centro que vai enfiar isso aí aonde? Pô, maluco, isso é lá pro barraco, rapá. Vou fazer reforma no barraco. Caramba, que mente poluída, hein? Pô, amigo, tá vendo filme pra caraca, hein, meu? Pô, tô mal. Até escutei agora. Pô, eu vou te dizer como é que é. Tá lá, Demoli. Obrigado.